Oi, tudo bem? Ai, eu bati, mas você não respondeu, daí eu fui entrando. Não, claro, sem problema. Eu trouxe o Léo, ele queria muito te conhecer. Léo, o pai do Francisco e da Clara. Desculpa. Eu dormi mal à noite. Eu tava até cochilando um pouco, desculpa. E a gente incomodando a senhora. Ai, desculpa, Helena. Não, não, que isso, fiquem à vontade. Olha, eu ia ligar pra você, combinado, a gente vir amanhã, mas aí aconteceu... Mas a culpa é da minha ansiedade. Será que nós podemos sentar? Claro! Pelo amor de Deus. Desculpa, vamos sentar, por favor. Meu Deus, que horas são? Sete horas. Já escureceu? Meu plantão hoje vai até as oito. Deixa eu ver se a minha secretária ainda tá. Ela não tá, não tinha ninguém na recepção, por isso que nós entramos direto. Bom, então deixa eu ver o que eu tenho aqui pra oferecer água, café, café de garrafa térmica. Que médico é obrigado a gostar porque não tem outro jeito. Não se preocupe conosco. É, nós também não vamos tomar da senhora mais do que dez, quinze minutos. Não, 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 não. Tudo bem, então, se vocês não querem, eu quero. Deixa eu me servir de café porque eu preciso acordar. Eu posso ajudar a senhora? Não, 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 não. Por favor, não, 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 não. Não se incomode. Eu tenho um rolo de papel toalha aqui. Não se incomoda, por favor. Vamos sentar. Nossa. Que desastrada. Bom, mas então me digam, no que é que eu posso ajudar? Bom, você lembra, Helena, que eu te contei que o Léo ia querer conversar com você a respeito do nascimento dos filhos? É. A senhora foi a última pessoa a ver a Nanda viva. E foi também a primeira pessoa a ver os meus filhos vivos. E isso, pra mim, depois de tudo que aconteceu, tem muita importância. Hoje ele conheceu o Francisco. Hoje, com certeza, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Posso imaginar? Doutora Helena, eu queria que a senhora me falasse um pouco desses últimos momentos da Nanda. Ou se a senhora preferir, marcamos um outro dia. Eu convido a senhora pra um almoço, pra um encontro. Onde a senhora preferir. Onde possamos conversar melhor, pois vejo que está ocupada e eu não quero atrapalhar. Uhum. Não é necessário. Veja bem, Léo. Léo, né? Isso, Leonardo. Mas as pessoas me chamam de Léo. Então. Veja bem. Eu estive com a Nanda, não mais do que eu costumo estar, com todas as moças de quem eu faço parto. Às vezes atendo duas, três parturientes no mesmo dia. E o que aconteceu com a Nanda... Meu Deus. Já tem mais de cinco anos. De lá pra cá, deixa eu ver. Foram o quê? Mais de mil nascimentos? E todas as mães, de todas elas, de todas as mães que passaram por mim, eu guardo, claro. Delas. Sempre uma lembrança, um detalhe. Mas olha, sendo bem sincera com você, se eu encontrasse a Nanda na rua hoje, talvez eu nem me lembrasse dela. Ou, no mínimo, teria que fazer um esforço pra lembrar. Porque são tantos rostos jovens que passam por mim todos os dias. Mas eu soube que em todos esses seus anos de profissão, você nunca perdeu uma paciente nas mesmas condições que perdeu a Nanda. Foi você mesmo que me disse isso na época. Que tinha ficado abaladíssima e que era um caso único em todos os seus anos de medicina. É verdade, Olivia. Você tem toda a razão. E de um caso único, ninguém se esquece. Certo. Na verdade, realmente eu não esqueci. O que eu não sei é que se o que eu lembro corresponde a... Enfim, se o que eu lembro corresponde a... Ou melhor, se o que eu lembro... Pode ter alguma importância. Ah, não, doutora Helena. Qualquer coisa que a senhora diga em relação à Nanda vai ser muito importante pra mim. Então, vamos lá. Tchau. 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 na mesma, na mesma expectativa que os médicos ainda estão reticentes, não dizem nem que se, nem que não, que o Renato vai voltar a andar. Desculpa, Isabel, ter vindo aqui na sua casa assim, sem avisar desse jeito, mas é que eu ando meio sem ter com quem conversar a respeito de tudo isso que está acontecendo. Minha mãe nessas horas não é uma boa ouvinte porque ela tem opiniões formadas a respeito de tudo e não conversa, faz sermão, dá conselhos. E Isabel, não é exatamente disso que eu estou precisando agora. As ordens. O Renato estava sonhando um pouco antes de eu sair do hospital e eu fiquei lá olhando ele sem saber direito o que pensar e aí quando ele acordou ele disse que estava sonhando com com nós duas. Acho que isso representa o ideal de todo homem, né? Duas mulheres. No mínimo. É um sonho, não é? Um sonho tudo pode. Um sonho vale tudo. Eu durante muito tempo sonhei que tinha uma linda noite de amor com Brad Pitt. Até ficava esperando o filho dele. Ficou só no sonho. Ele ainda não sabe que eu estou grávida. Vai ter que saber. Eu sei, mas é que eu tenho receio que ele possa pensar que eu que eu fiz de propósito, que é uma armação. Por quê? Ele vê você como uma pessoa capaz de armar uma coisa dessas? Ele não sabe a mulher que tem? Eu sei, Isabel. E quem é que sabe o que o Renato pensa a respeito disso, a respeito de qualquer outra coisa? Eu estou muito confusa. Eu, na verdade, não sei direito no que pensar. Essa não é a melhor hora para eu estar grávida. Quando é sem querer, não dá para escolher a hora, não é? Será que foi castigo? Castigo, Lili? Que isso? O filho deve sempre ser bem-vindo. Mesmo quando não desejado, não é? Pelo menos é o que minha mãe sempre me dizia. Castigo por eu ter pensado em engravidar de propósito quando eu percebi que o Renato estava se desligando de mim. Mas aí eu tirei logo essa ideia da cabeça porque eu não me via fazendo uma sacanagem dessas com ele. Não me via dando esse golpe tão sujo, tão baixo. Desisti e... me engravidei sem querer. E foi descuido porque eu tomo pílula, fiz tabelinha e... eu não quero outro filho. Pelo menos não agora. Eu queria retomar minha carreira, sabe, Isabel? Voltar a trabalhar como modelo, desfilar. Sair mais de casa e a luta. Sabe? Porque o Renato... me acha uma mulher dondoca, fútil, vazia, sem nada na cabeça. Eu quero reverter esse quadro. Quero. Eu queria, né, porque depois do acidente e dessa gravidez eu já nem sei mais o que vai dar pra fazer da minha vida. É, vai ter que mudar os planos. Ou pelo menos adiar. Porque com certeza ele vai ficar bom e você vai ter um filho. Daqui a um ano ou até menos você... retoma a sua carreira. Verônica, tô achando uma minha charia pedir um milhão de reais? Eu te falei, pede um milhão de dólares. Ah, mas ele não vai acreditar que eu investi um milhão de dólares na Nando e no Francisco. Vai rir na minha cara. Ah, você é quem sabe. Mas é ou agora ou nunca. Sei lá, fiquei pensando ontem à noite, depois de mais uma discussão com o Alex. Não acredito que você ainda perca tempo com ele. É, porque agora ele disse que vai sumir com o Francisco. Deixa sumir. Depois você vai à polícia e diz que ele sequestrou o Francisco. Ele não pode fazer nada sem a sua autorização. Vocês dois juntos. São responsáveis pelo Francisco, os dois. É, Verônica, isso é... É uma boa ideia. Ai, esse negócio com o Francisco não me preocupa. Agora, o caso da menina. Você tá frita, minha irmã. Por que se ele cisma em querer o atestado de óbito? E vê o papel? E aí? Vamos ter que providenciar um atestado falso. É isso, Verônica. Eu morro de medo. E tem uma outra possibilidade pior que me ocorreu. Pior? E se ele resolve pedir a exumação? Tirar os ossos da menina do túmulo? Mas você tem mesmo certeza que é pai do menino, Léo? Tenho. Tenho certeza. Olha, eu e a Nanda tínhamos uma relação estável. Morávamos juntos. Éramos um casal de brasileiros sozinhos em Amsterdã. Só tínhamos um ao outro. Agora, ela teve outros casos lá, mas nada sério. Mas se teve outros casos, é sempre bom ficar com o pé atrás, não é? É, Alice, mas foram casos bem antes de mim. Tenho certeza que eu sou o pai do menino. Ai, sempre teimoso. Alice, o que você quer? Você quer que eu desconfie da Nanda pra te agradar? A mim você não agrada e nem desagrada com essa história. Eu já falei que aceito o menino. Uma boa, que eu quero até conhecê-lo. Mas eu não coloco a mão no fogo por ninguém, não é? Nem por mim mesma. Ai, Alice, não cabe gozação agora? Não é gozação, Léo. Mas me espanta a sua ingenuidade. Uma menina sozinha, em Amsterdã, em qualquer outro lugar do mundo, sozinha, no meio de estudantes? Ah, Léo, ninguém é de ninguém. E na vida, ó, tudo passa. Alice, você tá julgando todas as garotas do mundo por você. Não pense que me ofende com isso. Pintei e bordei mesmo. E nunca escondi isso de você, tá, Léo? Já tive dezenas de namorados e também já fiz um aborto, conforme você sabe muito bem disso. Alice, querida, é hora desse tipo de comentário. Ai, mas também me irrita essa generosidade toda. Meu Deus, essa paixão súbita pela namorada morta. Que culpa a gente tem se ela dançou? Saldanha, e os papéis do casamento que você ficou de ver? Eu aposto que agora essa história do filho do Léo vai ficar em primeiro lugar, não é? Não, Alice. Eu já tô preparando tudo sobre o casamento de vocês, tá? Já mandei preparar o pacto no oficial. Logo, logo, tudo vai estar prontinho. Hum, eu só quero ver, viu? Bom, Léo, eu acho mais prudente a gente entrar com um pedido de reconhecimento de paternidade. Assim, os seus direitos, eles vão estar mais garantidos. Não, por mim tudo bem. Agora, o avô não vai liberar o Francisco pra fazer esse exame. Vai dificultar. Olha, Saldanha, a gente vai enfrentar uma guerra. E ele tem toda razão. Ele criou o menino até agora, ele tem o direito. Léo, não tem problema. Deixa ele brigar sozinho. A gente vai fazer tudo judicialmente. Os avós vão ser intimados a fazer o exame de DNA no menino. Tá, mas e depois? Depois, com a paternidade reconhecida judicialmente, o juiz vai autorizar que seja feita uma nova certidão de nascimento pro Francisco, constando o seu nome. Só depois disso é que a gente vai requerer a guarda do menino. Mas, Léo, é o seguinte. Mesmo com a paternidade reconhecida, você não vai ter o Francisco logo, logo. Assim, imediatamente. Então, você pode até requerer o início de um convívio gradual. Ou então eu posso conseguir que o juiz defira uma tutela antecipada pra você. Mas o que que é isso? Bom, a tutela antecipada é de dar o direito de ficar com o Francisco enquanto ocorre o processo de guarda. Agora, esse processo deve durar mais ou menos seis meses, um ano, até dois. Ah, não, Saldanha, é muito tempo, não dá. Por que não, amor? Casamos aqui, moramos aqui e deixamos a Inglaterra pra rainha. Para com essa brincadeira, Alice. O que é isso? Ah, eu só quero ver. Até onde tudo isso vai dar? Léo, cada caso é um caso. O juiz, na verdade, ele avalia o bem-estar da criança. Só depois será necessário um estudo da vara de família sobre a sua vida, a vida da sua família, a relação do Francisco com os avós. Agora, Léo, é preciso que você tenha paciência. Na pior das hipóteses, eu acho que a gente consegue em breve um esquema de visitação pra que você possa ver o Francisco sempre que você queira. Muito bem, Saldanha. Então, por favor, eu te peço que toque logo essa história. Eu não quero mais perder tempo. Ah, mas veja a papelada do nosso casamento em primeiro lugar. Pode deixar. Pode deixar, gente. Eu tô vendo tudo ao mesmo tempo. Tá? Agora, Léo, eu acho fundamental a gente entrar com o processo de reconhecimento de paternidade o quanto antes. Tá, Saldanha? Eu vou te pedir uma coisa. Dê tudo de si nesse caso, por favor. Cuide da namorada morta, mas não esqueça da namorada viva aqui, hein? Olha aqui, Alice. Você vai calar a boca ou quer colocar ele pra você? Ai, você tá me machucando! Se você falar mais uma vez no meu filho ou na Nanda, eu vou meter a mão na sua cara. Covarde! Para, Léo. Você tá ouvindo, ouvindo? Aliás, não tinha nem que tá aqui. Tá aqui de metida que é. Só que é um assunto meu, Alice. Só meu! Você nunca devia ter abandonado sua namorada, Léo. Você continuou apaixonado por ela. Pois é. Foi realmente uma burrice que eu fiz. Isso sim foi covardia. Bem feito que ela morreu! Olha aqui, Alice. Mais uma palavra e não tem mais casamento. Nem aqui, nem na Inglaterra, nem no inferno! Ô, gente! Alô, alô, alô! Atenção, atenção! Como todo mundo sabe, eu viajo amanhã. Eu vou pra África. Eu vou realizar um velho sonho meu. Eu quero conhecer a África. E quero conhecer aquele povo sofrido que viveu lá. Se é que se pode dizer que eles vivem. Então, até a volta. Boa viagem! Boa viagem! Você está triste. Não. Tá sim. Eu sei que tá. Quando é que você volta? Não sei. É por isso que estou triste. Eu vou abraçar meu destino, descobre meu caminho, querida. Assim como essas flores que nascem entre as pedras da vida. Te vejo com meus olhos, te entendo sem palavras, amiga. Depois de tanto tempo, pra tudo e tudo sempre, bem-vinda, vem trazer ventos de paz. Muda minha vida, amor. Eu te espero quando for. Abraça meu destino, descobre meu caminho. Olha, você vai me desculpar, mas eu não quero ficar. Vamos deixar pra uma outra vez, por favor. Eu quero ir embora. É só o começo que é mais difícil. Você vai gostar de ficar aqui. Eu garanto pra você. Não, eu não vou gostar, porque eu tenho horror ao hospital, doutora. Aliás, eu já estou sentindo falta de... Dá pra abrir a janela, por favor? A janela está aberta, Bira. Então, abre a porta, porque eu não quero ficar. Eu não quero ficar preso aqui, eu quero ir embora. Por favor, eu não estou preparado. Preste atenção, eu não estou preparado, eu quero ir embora. Olha aqui, vamos conversar, mano. Eu não quero conversar com você, você é surda, você é surda. Eu quero ir embora. Você pode ir embora, Bira, na hora que você quiser. Você sabe que a gente não prende ninguém aqui. Aqui só fica quem quer, quem fez uma escolha. Quem escolheu se curar e se salvar. Preste atenção, eu não fiz escolha nenhuma. Tudo bem, eu estou arrependido. Eu quero ir embora. Dá pra chamar minha filha? A Marina, ela deve estar lá embaixo. Eu não estou preparado, compreende? Eu quero ir embora. Ela já foi embora. Mas eu quero ir embora! Vem! Eu quero ir embora! Eu quero ir embora! Me larga! Eu vou arrebatar! Eu quero ir embora! Eu vou passar... Eu vou botar fogo! Eu quero ir embora! Solta! E me solta! Me solta! Mara, eu vou sair daqui. Vem cá. Vem cá que eu quero falar um negócio contigo. Vem cá que eu quero falar um negócio contigo. Bira, a sua filha já foi embora. Mas você precisava ver a alegria dela. A felicidade. Porque você ficou aqui. Por sua vontade. Por você mesmo. Por livre e espontânea vontade. E olha, ela falou pra mim que agora vai se cuidar. pra poder ficar 100% pra quando você voltar pra casa. Em pouco tempo. Acredita. Tira. Pai? Tira. Tira. Tá cheio de barata. Tá cheio de barata. Tá subindo. Tira. Pelo amor de Deus, tira. Tira, tira. Tá cheio de barata. Tira. Tira, pelo amor de Deus, tira aqui. Tira. Tá cheio de barata. Tira, tira, tira. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Tira, pelo amor de Deus. Tira, tá cheio de barata. Tira. Tá subindo na cama. Você não tá subindo. Tira, tira. 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 Tira, pelo amor de Deus. Calma. Tira. Tira. Amor de Deus, não vai embora. Não vai embora, bossa. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai embora, bossa. Não vai embora. Calma, Marina. Como? Como calma? Ele tá pior do que tava antes. Eu nunca vi uma cena tão chocante na minha vida. Deixa eu explicar pra você. É uma coisa muito triste, mas acontece. As primeiras 48 horas realmente são muito difíceis. E as primeiras 6 são mais difíceis ainda. Mas tudo isso faz parte desse tratamento. O seu pai tá passando por uma crise de abstinência. E o que você viu chama-se delirium tremens. Que é uma forma mais intensa e mais complicada dessa própria abstinência. A pessoa fica num estado de confusão mental. Ele começou a ver insetos e ratos subindo pela cama. A que ponto meu pai chegou? Não se preocupe. Esse também é um traço comum desse delirium tremens. É por isso essa agitação violenta que você viu. Eu tô muito arrependida. Eu tô muito arrependida. O coitado do meu pai. Ele já perdeu toda a dignidade. Marina, presta atenção. Você vai precisar ficar forte. O que você fez foi a melhor coisa que você poderia ter feito pro seu pai. Mesmo. A internação é um critério internacional pro paciente ficar abstinente. E se ele tá colocando a própria vida em risco e a vida de terceiros, não há mais o que fazer. Ele precisa passar por esse período de forte desintoxicação. E passar por esse tratamento, sim. Eu só que eu não sabia que ia ser tão sofrido assim. Depois dessa fase, acontece o quê? Essa fase tende a melhorar em 72 horas. Claro, levando em conta a saúde, física, alimentação do paciente. Tudo tá sendo feito, Marina, pra evitar qualquer tipo de dano permanente no seu pai. Como, por exemplo, algumas síndromes recorrentes do próprio alcoolismo. Mas calma. Daqui a uma semana, dez dias, o seu pai vai ficar bem. Vai voltar pra casa. E aí o tratamento segue mais leve. Com terapia, com reuniões no AA, que ele já frequentava, não é? Será que a gente vai aguentar até lá? Eu e ele? Claro que sim. Você vai precisar ficar forte. Amanhã você vai voltar. E com certeza vai ver seu pai um pouco melhor. Agora pensa um pouco naquilo que eu te falei. Procure ajuda você também. Bem, agora mesmo eu vou te dar o endereço de um grupo Alanon. Você vai gostar. É um grupo só pros familiares dos alcoólicos. Você gostou quando foi com seu pai ao AA, certo? Então, você vai se sentir muito bem com esse aqui. Melhor. Vocês dois devem ir juntos. Pode deixar. A gente vai. Eu vou te dar o endereço de um grupo.